e aí ele tá fazendo a limpeza da casa e aí pegou um calanguinho tá brincando com calanguinho mas são perversos olha o calanguinho tá ali no chão e aí fica brincando com calanguinho olha o calanguinho vai embora a cachorrinha não viu não é a cachorrinha da mata dele pega pra cachorrinha três dias que tenta pegar escala meu pé pegou já era